Na minha infância quis um kart, não tive nenhum só boy Vira piloto de Fórmula 1, todo pivete quer ser bombeiro Eu tinha outro sonho, cartão vigiada, preserve me carregando Cart eletrônico nos M, inteligência em prol de nenhuma empresa Só pra pôr microcâmera pra gravar sua senha Deixar a vítima surpresa no telefone Seu saldo disponível é zero, perfeição no clone Detonei a dona da joalheria com explosivo Fiquei dois anos aguardando o julgamento no distrito Pra ver que não dá lucro, magnata viúvo chorando de bulgari Óculos escuro não valeu, perdei os dentes no taco de beisebol Choque no vento, matar por um banho de sol Ser quase estorguido pelo bolo podre da carceragem Tem que inventar dívida pra te matar Na crocodilagem é raro teu No crime com sítio no bairro elegante Com esconderijo subterrâneo Com foguete anti-tanque No crime o prêmio é ser mais um difunto apodrecido Outro relatório na prancheta do perito Não quero parente no IML atrás de mim Nem minha mãe vendo meu cachame Achando que foi melhor assim Tô pedindo